Para Paulista e Barcelona Esportivo, apitará Rodrigo Santos. E eu gostei da escala. Por três rodadas seguidas, o Paulista teve árbitros novatos que estavam estreando na divisão naquele jogo. O Paulista é muito grande para isso e se estreia árbitro com determinadas situações. Um jogo que não vale nada, de meio de tabela, time grande contra time pequeno e tudo mais. Enfim, Rodrigo Santos é um árbitro que está talhado na Série A3 e A2. Já merecia apitar Série A1. Eu vi jogos dele pela A3, Comercial e Paulista. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Paulista e Joinville. E pela Bezinha, pela segunda divisão sub-23, José Ence e Paulista. Gostei muito do que vi. Um árbitro firme, seguro, que não aceita reclamação. Também teve como característica coibir a simulação, dando bronca e advertência com o cartão amarelo, o que faz muito bem. Também como característica, gostei, ele deixa o jogo correr, não habitando aquelas faltinhas duvidosas, ou melhor, cavadas. É uma boa escala da Federação Paulista para esse jogo. Até porque não tivemos o jogo de ida entre Barcelona e Paulista, por culpa do Barcelona, que não providenciou as ambulâncias necessárias para a partida. Desejo uma boa partida, uma boa arbitragem, e vamos esperar que o futebol nos presenteie com um bom jogo. Até mais!